Olá, bem-vindos ao CaligrafiaDS, maior canal de caligrafia do Brasil. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e não esqueça de dar o like. Você ativando as notificações, você recebe vídeos novos sempre que a gente postar e mantém o seu aprendizado sempre evoluindo. Presta atenção no presente que preparamos com exclusividade para você que se inscreve agora no nosso canal. Para você que está inscrito no CaligrafiaDS, para você que segue a gente no Instagram, nós estamos com um super desconto no nosso curso de caligrafia online. Você vai entrar na nossa página agora, cursodecaligrafiaonline.com.br, vai chamar o pessoal no chat, vai dizer que você veio através do nosso canal ou do Instagram e você vai ter um desconto especial. E olha só que interessante, quem vai falar com você não é um robô, são pessoas humanas e que vão estar te dando a maior atenção. Tudo o que você precisar, eles vão estar te respondendo. Quando você falar que veio pelo nosso canal ou pelo Instagram, você vai ter o desconto especial. Vai lá, últimas vagas para a gente fechar a próxima turma. E eu conto com você para transformar a sua caligrafia. Vem com a gente, transforme a sua letra, depende de você. Na aula de hoje, você vai aprender como criar uma assinatura diferenciada, uma assinatura que chama a atenção pelos traços. Presta atenção nos detalhes, presta atenção nas assinaturas que vamos criar aqui hoje e coloque também a sua em prática. Então, mostrando na prática, vou mostrar dois estilos diferentes de assinatura. Um com o nome de Raimundo Ferreira. Observe que a gente colocou o primeiro nome, criou traços diferenciados e colocou o F no final. A rubrica ou a assinatura, elas precisam ser trabalhadas nos mínimos detalhes. E só para lembrar, se você quiser a sua com exclusividade, entra em contato com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo na tela e a gente vai estar criando a sua com exclusividade, com custo, para que a gente possa manter o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Mas é claro, você pode pegar as dicas também aqui com a gente. Primeira opção aqui, ó. Primeira rubrica. O que eu fiz aqui? Primeira assinatura, porque eu utilizei também aqui de um nome pequeno. Um nome que tem... O nome é só Raimundo Ferreira. Então, se eu utilizar as duas representações, do primeiro e do segundo nome, eu posso considerar uma assinatura. Ó, traço longo, eu fiz este A maior, porque eu preciso de criar um diferencial. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, D e o O. Olha só o que é que eu faço aqui, ó. Eu vim com esse traço, eu posso deixar esse traço do D maior. Para quando eu vim com esse traço e puxar para cá, ficar algo mais detalhado. Vim para cá, subi com esse traço e puxei esse, ó. Tá vendo? Então, este controle que você faz com a mão é muito importante na hora de você criar uma assinatura diferente, tá? Na outra opção, eu criei uma estrutura de assinatura, onde eu utilizo um nome em cima e o outro abaixo. Samara, Flávia. Tá vendo, ó? Desci para cá e voltei, tá? O que é que eu fiz aqui nessa estrutura? Eu utilizei aqui esse S bem grande. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, A. Desci com esse traço do F para baixo. Vim com o traço, outro. Desci com o L, ó. A. Um, dois, três, quatro, A. Desço mais uma vez com esse traço e puxo esse para cá. Então, você cria outra estrutura de assinatura com traços marcantes também. E, é claro, chama atenção. A ideia da assinatura é ser difícil de ser falsificada, ter traços que se sobrepõem e também, é claro, ter uma estética legal. Então, só para lembrar, você pode criar a sua também com a gente com exclusividade pelo número que está na tela. É o nosso WhatsApp. A gente vai estar criando para você e te enviando em uma videoaula explicando passo a passo. É só para lembrar também que tudo isso que você vê aqui no nosso canal, você ganha também com exclusividade no nosso curso de caligrafia que está também aqui na descrição. O primeiro link na descrição do vídeo. Outra também que a gente criou que você pode também se basear é o da Amanda Dias. Olha só o que é que eu fiz aqui na da Amanda. Presta atenção, porque os traços longos eles fazem muita diferença. Está vendo? Então, você sobe e desce arrastando a mão. Vim com o Amanda com esse traço caindo para cá, está vendo? Desci com o traço do D subi com esse, vim para cá e coloquei o Dias. Vou fazer mais uma vez aqui para colocar o traço com outro estilo. A Vim Amanda coloquei ele menor aqui agora observe e puxei para cá. E aí, observe você já ganha outra estrutura. Está vendo? Então, é muito importante esses detalhes. Esses traços longos em que você faz arrastando a mão faz muita diferença. Está bom? Então, é isso, gente. Tem que colocar em prática. Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp também. E você ganha a sua rubrica e a sua assinatura exclusiva quando você adquirir o nosso curso de caligrafia online. Primeiro link na descrição do vídeo. Então, aqui a gente tem alguns modelos de assinatura que a gente faz também. Você pode se basear a sua em alguns desses modelos e a gente, é claro, vai adaptando. Está bom? Agradeço. E é claro, inscreva-se no Caligrafia EDS ative as notificações. Estamos te esperando para que a gente possa te ensinar cada vez mais. E é claro,